Fórmula Indies, fim de semana, Iowa, duas corridinhas, circuito oval, fazia tempo que a gente não tinha um circuito oval. E rápido, né? E rápido, pistinha curta, um quilômetro e quatrocentos metros, médias de trezentos por hora, o que é rápido. Você sabe quando a gente percebeu que ela é bem rápida? No final da corrida, depois que a gente saiu da transmissão, a primeira coisa que eu falei, inclusive eu mandei o Ford pra você, eu mandei um texto lá pro Tony, eu falei... Na corrida dois, né? Na corrida dois, eu falei, acabou a gasolina do Rossi, né? Ele falou, sim, ele só me respondeu sim. E daí que a gente percebe o delta de velocidade que tem quando você anda numa pista muito pequena, nas velocidades tão rápidas. Então, como eles não tinham passado pela linha de chegada ainda, ou seja, a corrida já tinha terminado pelos líderes, mas na hora o Rossi tava, acho que oitavo, o sétimo... Isso, tava no top 10, né? É, isso. E daí a hora que ele saiu da dois, ele ficou sem combustível, o Stingray Robb que tava atrás dele não tá nem imaginando, né? Que você vai sair da dois e você vai dar de cara com uma parede na tua frente, porque a hora que você tira o pé lá, que é a mesma coisa que ficar sem combustível, é a mesma coisa que soltar um paraquedas atrás, o carro freia na frente. E daí ele tentou desviar, acabou batendo na roda traseira lá do Rossi, teve muita sorte, hein? E outra coisa que foi legal, foi desagradável para o Stingray Robb, mas foi muito bom para a Indy, foi o quanto que o carro suportou a panca, né? Sim, aliás, as duas pancas que nós tivemos, porque na sequência também teve uma outra ali. É, mas a mais impressionante para mim foi a do Stingray Robb, que o carro subiu, caiu, o Santo Antônio ficou intacto. Sim, o Aeroscreen. O Aeroscreen intacto, você pode ter certeza que salvou ele, porque a batida foi forte. Ele e o Kirkwood também, porque no rebolo do acidente, o carro do Carpenter pousou em cima da cabeça do Aeroscreen do Kirkwood. Tanto que o Kirkwood não conseguia sair do carro, ele mandou um rádio lá para o Brian Hertha, né? E daí o Hertha respondeu no rádio, não, pode deixar que já estão indo aí te pegar. Só que, meu, você correu muito na sua carreira, você sabe que não é bem assim, né? Na hora que tem uma batida, a primeira coisa que você quer fazer é tentar sair do carro, você não sabe se tem algum início de fogo em volta ou algo do gênero. E daí eles até trocaram o rádio, né? Você tá preso no carro? Ele falou, ó, eu tô preso, mas eu vou tentar sair. A gente viu ele tentando sair e ele não conseguiu. Daí tiraram o carro do Carpenter de cima. Mas, bem lembrado, o Aeroscreen deu uma salvada legal lá no Kirkwood. Boa. O que você achou das duas provas? Vou dar resultado daqui a pouquinho, mas quero saber o que você achou das provas em si. Eu, sinceramente, esperava um pouquinho mais. Eu achei que aquela linha de fora iria, eventualmente, se desenvolver. Por isso que os carros andaram no primeiro treino mais ou menos 35, 40 minutos pra tentar emborrachar aquela linha de fora. Ou seja, no primeiro treino, todo mundo era obrigado a andar alto. Você não podia andar baixo. Daí, a partir de um certo momento no treino, eles liberaram pra andar em qualquer lugar da pista. É claro que no oval, quanto mais baixo você andar, mais rápido você vai andar, porque você tá fazendo uma circunferência menor. O que eu achei? Muito interessante nas relargadas, né? A gente pôde ver muita ação no momento da relargada. Inclusive, alguns carros. O carro do Santino, nossa. Ele era o que tava explorando mais aquela linha de fora. A outra coisa que me chamou muito a atenção, como você tinha comentado na primeira prova, que foi aquela largada lá do New Garden. Ele largou em 22º. Ele passou, no mínimo, umas 5 filas. Todo mundo tem a tendência a meio que ir pra baixo, né? Se enfiar por baixo. O New Garden veio passando todo mundo por cima. Ainda não tava sujo o lado de fora. Então, ele se aproveitou disso. Ele foi de 22º pra 14º. Logo na largada. Daí, teve uma estratégia boa, mas tava difícil. Acabou fazendo uma prova ótima, terminando em 3º. Mas, era diferente daquelas corridas. Podemos até fazer uma comparação com o Nascar. Quando você tá com o teu carro bem acertado, mesmo que o pneu tá acabando, o carro tá perdendo menos em relação aos outros. E não teve isso. Imagina, o Pietro teve aquele problema na largada da segunda corrida, acabou caindo pra trás. Mas, ele era o último carro da fila. Ele não tomou volta depois de 95 voltas de corrida. Pra você ver como todo mundo andava igual. Porque o pneu não tava acabando de ninguém. Provavelmente foram com o pneu muito duro. É. Então... Acho que eles ficaram preocupados por causa do híbrido, que tava mais pesado. Exatamente. Pegar um pneu mais duro pra suportar. Mas o pneu não acabava. É. Não acabava. Então, foi uma prova boa. As duas, né? Então, o pessoal só parava pra reabastecer. Parava pra reabastecer e depois saia de novo, daí... Mas não trocavam sempre o pneu? Não, não, não. Trocavam o pneu. Mas nas... Só os de fora ou os quatro? Não, os quatro. Só que nas bandeiras amarelas, quando relargava de uma bandeira amarela, daí que você via um monte de action, né? A gente tentando... Porque eles sabiam que era a única oportunidade que eles iam conseguir passar. Depois, você ficava meio segundo a um segundo do carro da frente e ficou assim a corrida inteira. Quem deu sorte? Só pegando os resultados, o Scott McLaughlin venceu a primeira prova da Penske, sua primeira vitória em oval na Indy, com o Pato em segundo e o New Garden em terceiro. O Pato tá bem constante esse ano. Tá. Bem diferente do uma McLaren que a gente viu nas outras temporadas. Então, ele tá... Ok, ele entendeu que não dava pra ele ganhar. Tava feliz da vida terminando em segundo. É claro, como competidor, vai um pouquinho... Ah, eu poderia ter vencido aqui ou ali se a gente estivesse um pouco mais na frente, se estivesse largado mais pra frente. A classificação deles é muito legal. Porque... É isso que foi. É. A primeira volta é o grid largada da primeira corrida e a segunda volta é o grid largada da segunda corrida. na mesma classificação, na mesma saída que você dá. Isso daí é bem legal. E aconteceu o caso, né? De gente que conseguiu fazer uma boa volta na primeira e aí deu uma triscadinha no muro e esse carro prejudicou a segunda. Então, teve gente que largou em quinto, por exemplo, na primeira corrida e largou em vigésimo na segunda. Ou se o cara vai mal na primeira, prejudica as duas. O cara ficou no New Garden. O New Garden foi mal na primeira, que deu uma erradinha e classificou mal pras duas. Nossa. Então, teve que fazer essa situação. A prova dois, a vitória foi do Will Power, que se beneficiou da bandeira amarela, que demorou ali os detalhezinhos da miniatura. O Will Power, que se beneficiou da bandeira amarela, o Paloume segundo e o McLaughlin terceiro, duplo pódio pro McLaughlin. O Paloume, que deu uma emoção pro campeonato na prova do sábado, quando ele acabou errando. Quando ele acabou errando, ele acabou não terminando a primeira corrida. Só que no segundo, no domingo à tarde, ele quase faturou a corrida. Ou seja, ele se recuperou muito bem. Tudo bem. O grid largado pra segunda corrida já tinha sido determinado na classificação. No sábado. No sábado, exatamente. Então, independente se ele terminasse ou não, ele sabia que ele ia largar... Segundo. Segundo, né? Então, ele sabia que ele ia largar em segundo. Fez uma prova muito boa. Pelo fato que ele não terminou a primeira corrida, daí ele terminando em segundo, na segunda prova, ele conseguiu minimizar os danos lá no campeonato. Então, do mesmo jeito que eles entraram, acho que ele saiu com uma vantagem um pouquinho maior. Não, ele perdeu. Ele perdeu pontos. Ah, ele perdeu pontos. Comparado com antes. Ele perdeu bastante. Ele caiu, a diferença que era de quase 50 pontos, caiu pra 35. Agora? Agora. Ele tem 379, o Power tem 344. Mas poderia ter sido bem pior se ele não tivesse feito uma... Um segundo lugar aqui. Um segundo lugar na segunda prova. Exato. E também poderia ter sido pior se o Power não tivesse batido no Pietro. E esse tá batendo na trave. Bom, o Power e o Pietro não, mas o... O Paulo de vencer a primeira corrida dele no Oval. É, bateu na trave ali. A gente comentou várias vezes sobre isso. O Pietro acabou em 19º e 20º. Na segunda prova, como a gente disse, ficou preso na largada, foi lá pra trás e não avançou. E na primeira ele tomou a pancada do... Na hora da relargada. Aquela pancada. Acidente de engarrafamento, sabe? Na hora da relargada. Você sabe que eu vi a imagem várias vezes. E eu acho que tava verde. Então o Power achou que o Pietro fosse ir. A fila não andou. Não é que o Pietro não foi. A fila não andou. O carro da frente dele também não andou. Pô, o que que você vai fazer? Não pode sair da fila. Então, não. A partir do verde, pode. Mas não tava verde ainda. Tava verde lá na frente. É meio difícil você conseguir ver, mas eu acho que tava verde. E daí o Power foi. Ou tinha algum spotter muito bom falando pro Power. Falou vai. O melhor que era o spotter do Pietro. falou vai, vai. Ele foi. Só que daí ele acabou enchendo a traseira lá do Pietro. Tanto que o Pietro bateu na parede. A primeira reação dele foi tirar a mão. Meio que assim dentro do carro, né? Que tavam mostrando a imagem. Tipo, o que que aconteceu? Eu não consegui entender. Não consegui entender como é que eu vim parar aqui fora. Próxima etapa da Indy. Domingo, duas da tarde. Grande prêmio de Toronto, no Canadá. Transmissão lá na ESPN4 e no Disney+. No sábado, Qualy, às 15h45 da tarde. Você também acompanha com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau